E a Polícia Federal tem novo comando aqui em Santa Catarina. A cerimônia de posse aconteceu na tarde de hoje. A nova responsável já chegou anunciando combater o crime organizado. Quem assumiu oficialmente é Paula Dora Aostre Morales. Argentina, naturalizada brasileira aos 8 anos, ela atua na Polícia Federal desde 2003. Já trabalhou em Brasília, frente do Serviço de Repressão ao Trabalho Escravo e também já foi a ligação oficial do Brasil com a Interpol. A cerimônia desta terça-feira oficializa o cargo de superintendente regional, que ela já vinha exercendo desde o dia 8 de janeiro. A mudança no comando também trouxe ações contra o crime organizado. Foi anunciada a criação do GISE, o Grupo de Investigações Sensíveis. O objetivo é deter o avanço das facções criminosas no estado de Santa Catarina e os crimes ligados a elas. A superintendente está focada em conseguir resultados rápidos. A previsão é que o grupo comece as atividades em 60 dias. Esse reforço é inédito em Santa Catarina. O ano passado foi coroado com grandes operações aqui no estado. Temos um aumento significativo de operações da Polícia Federal, especialmente ao combate ao tráfico de entorpecentes. E se nota a crescente atividade de grupos organizados. Então, por esse motivo, a polícia, como forma de fazer frente ao problema, traz esse grupo especial para o estado de Santa Catarina. Ainda durante a posse, a direção da Polícia Federal se mostrou focada em novos investimentos. Eles anunciaram a compra de novos equipamentos, estimados em 11 milhões de reais, para facilitar o acesso a arquivos digitais confiscados. E o dinheiro também deve chegar à Santa Catarina. Normalmente, quando o gestor solicita, apresenta razões, apresenta um plano de trabalho para trazer esse GISE, e a gente percebe um potencial ali, a gente cria. Isso aí demanda orçamento, demanda recurso, não é uma estrutura barata. A gente imagina um pouco menos de um milhão por ano. É necessário uma estrutura física e necessário, principalmente, o recrutamento permanente de policiais. A gente imagina um pouco mais de um milhão por ano.